Música Boa tarde! Este é mais um Momento Vai Moto Eu sou o André Felipe e vou apresentar para vocês hoje Essa máquina que é o quadriciclo TRX420 4Tracks Quadriciclo completo Temos aqui no painel dele todas as informações Como nível de combustível, velocímetro, marcador de marchas Luzes de neutro, ré, luz de injeção eletrônica Luz de temperatura do motor Este quadriciclo também tem nas versões 4x4 e 4x2 Este que estamos demonstrando hoje é um quadriciclo na versão 4x4 A gente pode mudar aqui a seleção de tração também Este quadriciclo tem um bagageiro de 30 kg na dianteira Para você estar carregando suas cargas Quadriciclo muito confortável A entrada de ar dele é elevada para você poder até transportar terrenos alagados Quadriciclo muito usado em fazendas Para trabalho você também pode usá-lo para lazer Podendo ser usado também em condomínios O pneu dele tem uma calibragem especial De 3,5 libras Baixa compactação do solo Produto muito, muito bom Produto também muito econômico Tanque de combustível grande Autonomia média de 14 km por litro Este quadriciclo 4Tracks Também tem faróis também Para você estar fazendo uma trilha à noite Ou um tipo de serviço à noite Ciclo seguro, confortável Freio traseiro deste quadriciclo Você pode acioná-lo por este manejo aqui do lado esquerdo Ou com o pedal de freio aqui do lado esquerdo Porque em certas manotas você vai fazer quadriciclo Que você vai ter que pendular com ele Dependendo do esqueço da curva que você for fazer Essa informação Ele também tem a ré que você pode acioná-la Apertando neste botão Para baixo Funciona a ré do quadriciclo As marchas dele Funcionam todas no caso Para cima A transmissão dele é semi-automática O quadriciclo vai ter Engreagem entre uma marcha e outra A primeira marcha dele é super reducida Também bastante força para você puxar O que você está precisando E o seletor de tração aqui, o Trex Lock Você pode usar tanto com tração só nas rodas traseiras Ou tração nas quatro rodas, em caso de atoleiro Atolou, você muda a tração 4x4 Para conseguir sair de qualquer barro Este e mais outros produtos rondos Vocês podem encontrar aqui na Baimoto Na Avenida JK, número 2039 No bairro Vila Brito Eu sou o André Felipe Vocês podem nos procurar aqui também pelo telefone 2101-8888 Ou pelo meu celular 8814-7319 E nós estamos à disposição Eu sou o André Felipe E este é mais um Momento Baimoto Obrigado E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL